Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Antes do vídeo, saiba que sua inscrição no canal e a sua curtida é muito importante para nós. Por isso, inscreva-se no canal. Fazendo isso, você nos ajuda e nos incentiva a fazer cada vez mais um bom trabalho. Afinal, é por você e pra você que estamos aqui. A jovem Laís Vitória, de 21 anos, morreu após um grave acidente no final da tarde desta segunda-feira, 13 de dezembro. O acidente aconteceu na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza, que liga as cidades de Jaú, São Paulo, a mineiros do Tietê, também São Paulo. Segundo informações, no local ocorreu uma colisão frontal entre um Gol com placas de dois córregos e uma Zafira com placas de Jaú. A condutora do Gol era a jovem Laís. Ela sofreu ferimentos graves e morreu no local antes mesmo da chegada dos socorristas. Já o motorista da Zafira foi socorrido em estado grave e conduzido à Santa Casa de Jaú. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência. O corpo da vítima foi levado ao IML. A polícia vai apurar as causas do acidente. O sepultamento de Laís ocorreu ontem, terça-feira, no cemitério municipal, em Dois Córregos. A polícia vai apurar as causas do acidente. A polícia vai apurar as causas do acidente.